Cruzamento para o medalha para o Enam, Christopher, gol do ABC! Enam de cabeça! Belíssimo cruzamento na esquerda! E o Christopher vinha bem durante todo o primeiro tempo, mas dessa vez, cruzamento do Felipinho, o Enam pelo alto na especialidade dele. O Christopher tentou o segurar, mas ela escapou, ficou com as penas nas mãos. Uma infelicidade no guarda do Floresta, aperta o placar no frasqueirão agora, 1 para o ABC, 0 para o Floresta. Todo mundo sabe o nome do árbitro, ó, tá ouvindo? Portocada pelo meio, desvio, sobrando, o Enam dominou, pé direito, bateu para o gol! Gol do ABC! Enam, de novo ele! Artilheiro que chama, não é? A bola sobrou, ele dominou de pé direito, clareou, e aí, teve espaço, arriscou para você de novo no replay! Chote baixo, rasante, entra no cantinho, 6 chances para o Christopher. O ABC amplia! 2 para o ABC, 0 para o Floresta, Caí Monteiro! O gol para desafogar o ABC no jogo, né? É um momento complicado, o Floresta criando várias chances, chegando de diferentes formas.